E a Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma operação contra suspeitos de furar a fila da vacinação contra a Covid-19. Agentes da Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro estiveram no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, região metropolitana do Rio. Na unidade, foram apreendidos documentos e a lista de funcionários imunizados contra a Covid-19. Nesta casa, também em Niterói, os policiais encontraram os cartões de vacinação de dois jovens com o registro que tomaram a primeira dose do imunizante. Nesta foto, os irmãos aparecem na fila de vacinação. Eles são enteados de Rogério Casimiro da Silva, diretor técnico da Organização Social Instituto Sócrates Guanais, que administra o hospital. A mãe dos jovens, Adriana Moraes Pereira, também é coordenadora da OS. Esse caso iniciou através de uma ação fiscalizatória junto com o Conselho de Enfermagem do Rio de Janeiro, o Corém. Nós verificamos que as listas de vacinados estavam muito inconsistentes, com várias rasuras, vários espaços em branco. As investigações apontaram que os vacinados, indevidamente, são um adolescente de 16 anos e uma jovem de 20. Os dois estavam registrados como acadêmicos de medicina, sendo que o rapaz ainda cursa o ensino médio. A polícia agora vai analisar se outras pessoas também furaram a fila do grupo prioritário no hospital. Tem diversas outras inconsistências na lista, inclusive uma quantidade muito grande de acadêmicos de medicina, que será confrontada com a lista de efetivos acadêmicos daquela unidade. Se for encontrada mais alguma irregularidade, a investigação vai prosseguir, vai ser desmembrada para essas outras pessoas. As investigações também querem saber se casos como esse aconteceram em outras unidades de saúde do Rio. Os suspeitos vão prestar esclarecimentos ainda esta semana à polícia. Eles poderão ser indiciados pelos crimes de infração de medida sanitária e peculato, caso seja comprovada a participação de um agente público. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que está colaborando com a polícia civil e que os funcionários da organização social foram afastados das atividades para investigação interna da denúncia. A OS Instituto Sócrates Guanais disse que a entidade não compactua nem admite nenhum desvio de conduta e que todas as medidas serão tomadas para apuração dos fatos e punição dos envolvidos.